Tem momentos no show que o pessoal canta uma música muito conhecida dele, assim, que canta com você? É de nanã, ah, nanã, né? Nanã, né? É. É de nanã, 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 é de nanã. Vai todo mundo embora feliz depois. Ah, é? E o Doralisco que a gente falou do Caim? Esse é um dos pontos altos do show, que é um instrumental que eles fazem. Ah, eles fazem, eles tocam. É. Eu, uma história curiosa para você que gosta de história, é bem curtinha, no meio do show eu conto uma história que o Edson, aliás, sugestão do Provetta, eu fiz uma homenagem ao Jan e o Paulo Garfunkel, e o Provetta disse assim, pede o Edson para fazer um arranjo para você, e desde então eu não faço um disco sem o Edson, né? E eu conto essa história no show, assim, num momento eu conto, e acabamos de fazer um disco que vai sair agora, que é esse que tem a homenagem ao João. Então, aí a Carol, que é a nossa produtora, vendendo os discos, chegou uma senhora e disse assim, tem algum disco aqui com o arranjo do Edson? Eles esqueceram de levar os discos deles, né? Tem algum disco aqui com o arranjo do Edson, do Renato? Eu falei assim, aí a Carol falou assim, não. Eu disse, então eu não vou levar nenhum, não. Então eu não vou levar, não. Então eu não vou levar nenhum. Você conta no show, né? Contei essa no show. Aí ela foi, ela foi no... Eu contei essa história do Edson. Eu não faço mesmo, nem um disco mais sem ele aqui. Isso aí, ó. Você tem o Brasil profundo na veia. Ele também está sempre aqui com a gente. O Edson está com a gente há muito tempo também aqui. Mas eu estou roubando ele de você, viu? Eu botei num... Não, ele era fixo num programa meu, no outro canal. Eram os Batutas da Estação. Era você, Ed Milson... O Bré... O Bré... E Toninho Ferragut. E Ferragut, os quatro. Era um fixo, né? E esse nome já tem um... Esse trio tem um nome já. Pode falar aí, por favor. Tem o Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade. Vamos ver o Doraliz, então? Doraliz. Tá bom. Tem o Santíssima Trindade. Tem o Santíssima Trindade. Tem o Santíssima Trindade. Música 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 Música